vovoo vovoo переход Finito Para Sudo É o primeiro ofendor weiterhin É natureza O ovo É uma nação Brasile de forestas Brasile de forestas Brasileira 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 Angels, de surco e do vento e dos animais da terra E das a piscina Angels, de surco e do vento e dos animais da terra E das a piscina Ah, 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 ah Efeito das águas E o olhar de magia uma cruzada O salve na pedula ilha O salve na pedula ilha E as águas puras e a natureza E as barras de coco E caramelo com banho e lhal E a parte cachorrinha Como o norsinho do arco E as iguinha Amorosa, pipita e moço Põe em carinha Tento e compite com o fã do exato Tio fute de zero Tio fute de zero Amorosa, pipita e boования A uh 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 E Jesus amada Natureza Que porta de ambiente O meio ambiente O meio ambiente O que é isso? E vai casar com abacaxi Êndios do dia, das manhãs e da noite As fêmeas levamos, caminhando, buscando a cada dia Um novo amanhã Agora eu vim ficar aqui Que eles se conectar com a vida hoje E os livros e ter conhecimento de literatura política E conhecimento geral Que eles se conectar com a vida hoje Eles querem conhecer o mundo Moderno do homem E de ser e também É um povo civilizado com cultura Não só na natureza Mas o mundo humano e... É um povo civilizado com cultura Mundo, 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 Mundo Mundo, Mundo, Mundo Mundo da natureza do sentido Mundo, 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 Mundo Mundo, 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 Mundo Mundo, 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 Mundo Mundo, 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 Mundo Da natureza do sentido O caro, o caro, o caro Que é o mundo A natureza dos enrolas DuDon's 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 DuDon't Declado teclado Estar-se em um teclado DoDon's Oh Oh O-oh É sua evolução A sua medicação E sentimento em função, unição e sabedoria Comportação do meio de coração Agora eu sei como eu conheci, rependei Mesmo que eu queria, meu carinho Vai voar Vai voar Fazer uma festa Comportação Com pinturas no bolso Arte nos ombros e no bispo Sua e clave no ritual Sua e clave no ritual E procurar Dos olhos Dos olhos a redor Dos olhos Todos os comidosos Na não ARре Na PAA E a parte A parte Não, 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 não não, 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 não pedeço Caralhos E os frutos Na água portada negra E os frutos Andes do céu Comida e flores Apenas Verde, verde, chapes Artes, pintura Artes e literatura Fotografia Gastão E a história Geográfica Ciência Estudos Sociais Política Ciências Atuar as ciências do computador Tudo isso o índio quer agora mostrar Que também é muito mais que um cílio Porque toda a turista também quer assistir Tanto isso que é bizarro Conhecimento geral do mundo moderno Até o momento Estamos tão tranquilos O... 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 É... É... E dois de expressão E sussurros de expressão e gestos E o mundo da natureza Hoje é dia 21 21 de aneis aos 23 Hoje é dia 26 Hoje é sal, não sei É Sabe o que se chama Mútula da Natureza dos Índios Só que as vezes pra mim, o primeiro mês de real Que sabe o que é isso É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí 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 Eu sou um índio, eu sou um índio do pau-brasil Eu sou um índio brasileiro, neste mundo civilizado No meu mundo natural, protetor do meio ambiente Agora sou um índio, conhecido pelo meu Eu 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 sei, eu sou um índio maravilhoso Deu um índio e tem o poder De terras e geografia política nossa capa, ideologia E agora é tudo o cinema O índio é o cinema do índio Depois da literatura Índio quer ser pão Parece de filmes de peores O índio é o graficão O índio é o graficão Em meio à natureza Natural de quantos futuros e vegetais Não vou deixar Minha terra A minha madeira Se compostar De minha cultura Desaparecer Quero mostrar A minha beleza A minha cultura Esp�� De minha cultura É o graficão Dos chISA É o graficão też Bom dia. Bom dia no seu dia. Bom dia. A toda hora dos cento E oferece E é o ex-presidente 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 A CIDADE NO BRASIL É o ex-presidente A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.